Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Francisco Santos e no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês como cancelar o cartão Mercado Pago. Nesse vídeo eu vou te mostrar bem passo a passo como fazer o cancelamento do cartão Mercado Pago muito simples, tá pessoal? Antes de qualquer coisa já quero pedir para vocês deixar o like nesse vídeo, tá se inscrevendo aqui no canal, porque assim você vai estar me incentivando a estar trazendo mais conteúdos aqui para vocês. Mas enfim, vamos lá, para fazer o cancelamento do cartão Mercado Pago você vai clicar aqui nessa opção pessoal, nesses três pontinhos e aqui galera vocês vão procurar pela opção cartões, beleza? Clicou aqui, vai abrir essa tela aqui para você e você vai clicar em cima do nome Mercado Pago, tá? Pode clicar em cima dessa logo, vai abrir uma outra tela e aqui você vai clicar nessas opções configurações, tá pessoal? Mas aqui pessoal vocês precisam entender, ó, aqui galera tem a opção cancelar e pedir a segunda via do cartão e tem a opção aqui embaixo, pessoal, se você arrastar a tela aqui para o final, ó, aqui tá escrito, ó, excluir cartão de crédito. Como assim? Caso você tenha o cartão Mercado Pago na função débito e na função crédito, se você quer cancelar só a função crédito, é só você clicar nessa opção aqui que você consegue estar cancelando a função crédito do cartão Mercado Pago, tá? Mas o intuito aqui do vídeo é fazer o cancelamento do cartão Mercado Pago, ou seja, o cancelamento geral, então você clica aqui nessa opção, ó, cancelar e pedir a segunda via do cartão, aqui você vai clicar nessa opção físico e aqui vai abrir uma outra tela aqui para você, você aguarda, às vezes demora um pouquinho, aqui você coloca o motivo porque você quer cancelar o seu cartão Mercado Pago. Depois que você colocar o motivo, clica em continuar, você coloca sua senha ou sua digital e seu cartão Mercado Pago vai ser cancelado e vai aparecer a opção caso você queira pedir uma segunda via, tá? Porque muitas das vezes você só perdeu o cartão Mercado Pago, quer cancelar e pedir outro, mas se seu caso for cancelar para não usar mais, é só você não clicar na opção pedir segunda via e aí você consegue cancelar também da mesma forma, beleza? Bom pessoal, basicamente é dessa forma que você consegue cancelar o cartão Mercado Pago, espero ter ajudado vocês, se eu te ajudei deixa o like nesse vídeo, se inscreva aí no canal para você estar me incentivando a estar trazendo mais conteúdos aqui para vocês, beleza? Valeu, tamo junto e até o próximo vídeo.